O espírito da luz se fez espírito de porco Que tem sangue de barata, carbono no seu corpo O espírito da luz agora tem dois pés de bode Hiena da risada, com corpo de enxofre O espírito da luz se fez espírito de porco Que tem mão de vaca, carbono no seu corpo Oh, espírito da luz, não termina rosário avestruz Oh, espírito da luz Hiena da risada, com corpo de enxofre Oh, espírito da luz Mata e amada vencedor Oh, espírito da luz Que cascó e mama come cuscuz Oh, espírito da luz Carrega o sangue que faz o cruz Oh, espírito da luz Renega o instante da sua cruz O espírito da luz agora tem dois pés de bode Crocodilo, lágrima com corpo de enxofre O espírito da luz se fez espírito de porco No ventre da macaca, carbono no seu corpo O espírito da luz agora tem dois pés de bode Humano sapiente, o enxofre está presente Oh, espírito da luz Oh, espírito da luz Luz termina rosa lua avestruz Oh, espírito da luz Epidermina prosa e urubu Oh, espírito da luz E mata e amada vencedor Oh, espírito da luz Que castra e mama come cuscuz Oh, espírito da luz Carrega o sangue que faz o cruz Oh, espírito da luz Oh, espírito da luz Renega o instante da sua cruz Espírito da luz Espírito da luz Se entrega o sangue que faz o cruz Se entrega o sangue que faz o cruz Espírito da luz Espírito da luz Espírito da luz Espírito da luz Obrigado.